Puro Vou dar uma acalmada nela Vai embora né Quebra o vidro cara, você não tem dedo não mano Quebra essas porra desse vidro cara Sou inútil, inútil Não sabe acender vela Opa, vai ver lá Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Nada, nada, nada Ué, nem nada Ah, vou abrir a porta né Não sei Ué, voltamos A gente lá do tá ligado dessa vez Oh, tô com fome tá Hum Tadinha do Tik Tok Certeza mano, curte K-pop, tá ligado BTS Ah, tô com fome Parece bom mano Abra essa janela aí Eu morro de frio Mas não morro pra essa mulher Parece que eu tô gastando meus Meus, meus, meus Falsas fortunas aqui A toa, tá ligado Vou de sonho Alec Falou Pô, falou aí mano Eu vou continuar Uuuuh Vou continuar caçando aqui meus Do prato sujo dentro da gaveta A mulher realmente não bate bem da cabeça Toda doida Toda louca E nesse vai o que mano Tem mais um Caraca, tô me dando um monte Eu tenho nove já Será que eu ganho a conquista Se eu pegar Ah mano Tem que achar chave Não, tem chave aqui É por isso que estão me dando Bora, repetiram os pratos Oh, meu Deus Repetiram a gaveta mano Minha pau Nossa, tá muito escuro Os caras Eles repetiram a gaveta mano Minha pau Minha pau É pau Que repetiram a gaveta Ué mano Prato sujo Mais lanterna Mais prato sujo Mais lanterna Nossa Eu tô vasculhendo a casa dela toda Tá ligando Pfff Tei Você acha que eu vou cair nessa cara Mano, eu acalmei ela mano Eu fiz a ave de natal toda Você acha que ela vai me atacar agora mano Você é louco Todo um trabalho ali Ah Rapaz, eu tava ali ó Todo momento inteiro aí na minha cara Ainda bem que eu vasculhei Eu peguei um monte de lanterna Ela não vai gostar que eu vou entrar no porão mano Ela não gosta Mulheres não gosta que a gente entre no porão Já que vocês sabem É, vai ficar E pô Filha da p*** Tomar no c*** Eu não me assustei Eu não assustei Eu não assustei Eu não assustei Olha a válvula Válvula geralmente é né Coisa que evolui no jogo Vai tentando ia, vai tentando Nossa, meu celular tá horroroso Marque, ela tá aqui Não Caralho Não me atache Sua vadia Olha, olha Acabou com ela Essa é minha Joyce Aí mano Solada Relaxa Joyce Ah, tá esperando aí Não 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 Tá, mas o que eu vou fazer Você conhece ela? Como ela sabia que eu estava indo Entendi Preciso Encontrar uma coisa que queime bastante Joyce Tome cuidado Ficar em sobreviver Isso é Onde? Você conhece ela, mano? Que papinho Nós temos que entrar nisso Marc Ela pode voltar em qualquer momento O que eu devo fazer? Eu vou tentar Oh, meu Deus Eu vou tentar Eu vou tentar Eu acho que tem como esconder dela Eu vou tentar chamar a polícia Mas eu não acho que eles vão chegar aqui Certo enough nesse weather Será que ela vai morrer, mano? Mano, será que ela pode morrer Se eu fizer isso? Será que eu se joguei ela pra morte? Falando pra ela lutar E achar Firework Meu Deus Se ela morrer eu fico triste Mano Mano, eu matei ela demais Amor, eu matei a Joyce Ah, meu Deus Caralho Fijões Mano, eu matei ela demais Não, eu matei demais Não Tá muito silêncio Ah, rapaziada Eu não caio nessa Pera aí Deixa eu dar essa colher aqui Vocês viram ali, né? Ah, não Cara Eu não caio nessa chat Vocês já acham, meu irmão Que eu vou me assustar Com aquilo ali? Ha, ha Ha, ha Ha Ai, meu Deus Esse jogo eu acho que me pega Tá ligado? Não assusto Tá vendo ali, ó? Aquilo ali, ó Ali, ó É o Jump Scare Escrito Jump Scare Escrito Cuidado Cuidado, senão eu acabo perdendo Meus Entendocinho Tem que ficar ativando e desativando Porque a gente usa Só pra ver por um momento Isso Cata, tá ligado? Às vezes você só precisa ver Quando você passa E pega a mãozinha Às vezes nem precisa gastar Não precisa nem enxergar Só precisa, tipo, passando assim, ó Apareceu a mãozinha Você clica E pega, tá ligado? Não precisa enxergar Precisa Pra pegar as paradas O que é isso, mano? Tinha um piano aqui? Agora eu peço Mano, o que é isso? A estante faz barulho de piano Ah, não dá, cara Acaba com a minha versão aqui, ó E como é que eu passo ali? É agora Contro no agacha Outro no agacha Espaço no pula Z X C A F G R Q 1 Mano, como é que eu passo aqui, chat? Tô preso Ah Pau Isso aqui não vai prestar, chat Será que tem alguma lanterna aqui? Isso aqui não vai prestar, chat Ai, não vai prestar, cara Olha o negócio dela ali Mano, tá ali, cara Mano, eu já conheço esse jogo Esse jogo eu não me engano, cara Meu Deus Ah, não me assustou, cara Não deu certo Ah Eu escanou, cara Jamais Jamais me assustaria Escanou Eu que assusto Que isso aqui, mano? Tipo, bagulho tecnológico Do nada Tá ligado? Do nada Mano, teram que tipo Dois canos de De Cabo elétrico Tá ligado? A porta De aço Com três mil canos Tem que seguir os Acho que tem que seguir os cabos aqui, ó Não, ela tá calminha, chat Relaxa Eita Eita Ah, mano Sai daí, né? Não, não Ah, tem luz Ela falou que não vai de luz Pega o cabo Pega o cabo Cabo azul Cabo azul Tem que seguir o cabo Pra desligar, né? A paradinha que fecha Ah Ah, eu vi isso no trailer, mano Oh, tô no trailer Agora se esconde Mano, não tem como Ela sabe que eu tô aqui, cara Não dá Mano, não tem como ela ser tão burra Nossa, ela é burra Ah, não é teu pé, né? Eu vou andar atrás dela Já Sou pro play Opa Tem que tá Temos um alto Eu sou pro play Mano, ela virou muito rápido Não tem como ela me vir aqui, cara Tá muito breu Como vira Ah, mas Mano, elas são muito boas, velho Desculpa Desculpa Acaba com a graça do jogo Tá ligado Eita, esse computador aqui Tem um PCzão Mano, ela tava ali Ela já tá aqui Como assim? Como assim? Mano Ah, esse jogamento é mentiroso, cara Jogou mentiroso Eu tô aqui destruindo o jogo Ele tá roubando Ai, cadê ela? Era bitch? Que baitado Olha Ok, peguei a cartinha Eu nem li Ela disse Às vezes que foram os amigos dele Mentiroso Preciso ligar pra mãe dele É a Ana Tem que ser uma das colegas do trabalho dele Ela está saindo com a secretária Violeta Eita, pegou o número Ele tem que estar saindo com alguém Quem tá tentando roubar ele de mim? Natália? Ellen? Não, é a Joyce Opa É a Joyce Nossa Isso aqui, mano Criança de óculos Ela não está aqui não Ela não está aqui não Opa Essa sombra estranha ali Eita, mano Que coisa Tá precisando Tá precisando É, é, é Tipo as meninas A mulher que Tipo, te mata Se você sair com outra Tá ligado? Isso mesmo Ah, mano Tá ali Tá ali Tá ali Corre Corre O que ela vai fazer aqui, mano? Olha lá, mano Mas já saiu Ela não vai voltar Tá safe Tá safe Tá vamo Eu não vi o Cega demais, mano Cara, eu sou muito bom, mano Cê é louco Ah, desculpa Ô, tá acabando com o jogo Eu tô zerando o jogo Muito fácil Tá ligado? Tô fazendo parecer fácil Sabe? Parece que eu já joguei Uiá Eita Queimei ela, hein Mano, ela tá vindo muito rápido Ó, ela sabe Ai, meu Deus Bona, e agora? Morrindo, hein? Ah, desculpa Filha da puta Tomar no culo, porra Ela só me mata se for Sem cutscene Ó, e não é cutscene Então ela vai me matar, né? Óbvio, né? Óbvio Deixa o pé, cara Deixa o pé Gritou, gritou E agora? Pra onde que eu tenho que ir, meu? Eu vou voltar tudo o fio, mano Porque se não der no fio Onde que tá o fio Tá a entrada Tá ligado? Onde que eu tinha que ir Teoricamente Com calma, com calma Opa, opa É aqui É aqui mesmo É aqui mesmo Ah, sou o próprio Opa, por que? Vai na Pega a chave Vai da merda Vai da merda Vai Vai da merda 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 Vai, 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 vai Ué Onde que eu tenho que ir? Peguei a chave de onde? O que é isso? Não era ali? Então, né, mano? Acho que eu tô safe Eu acho que eu tô safe Vai da merda não, cara Tá safe Tá safe Relaxa Mano, eu não faço isso, cara Ai, que arrombado, cara Ô, você me... Nossa, caiu Você caiu bonitinho O maluco bateu na porta, cara Ô Enganou Ah, mas... Pô Eu peguei a chave da onde? Tá ligando? Ah, da porta ali, ó É? Medi-loco Caiu feito um patinho Ah, ali, ó Pro play, pro play Nossa, eu espero que a Joyce não morra Tá ligando? Espero que eu não tenha matado a Joyce Eu caí demais Espero que a Joyce não morra Eita Ai, tá viva Fala comigo Mark, você tá lá? Você tá bem? É, eu tô bem, cara Eu tô bem, cara Tô bem, você? Vai da merda, vai da merda Essa p*** é uma coisa friazinha Vai da merda, vai da merda Vai da merda, vai da merda Vai da merda, vai da merda Ela conseguiu Vai da merda, vai da merda Vai da merda Ah, não, ela vai morrer O que é você? Você tem alguma notícia? Mano, ela machucou, cara Eu matei ela Achei o story difícil Como você sugeriu É um presente pra você Ela roubou ele Que, né? Tá me preocupado com Mano, ela tá morrendo Mano, eu matei ela, cara Mano, ela tá falando com voz Já tá morta, né, mano? Ela já morreu Tem que pegar o bagulho pra quebrar aqui Ela já morreu Mano, ela já tá morta Como é que ela tá falando? Tão vindo Tão vindo? Olha Vai pegar isso aqui, não? Quebra, 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 quebra Mano, é que arrombada, cara Tá fazendo pôr na mão no meu pé, mano? Ó, nem sabia que é o elevador, mano É um elevador Mano, eu matei ela Eu só consigo... Mano, a única coisa que eu tô pensando é que eu matei a Joyce, cara Só isso Tô triste Tchau Tchau